E aí pessoal, vim aqui falar de uma das coisas mais importantes e relevantes do universo das startups. O foco é no problema e não na solução. Vou contar o porquê isso acontece muito, meu Deus do céu, que vocês não fazem ideia o quanto isso me desespera. As pessoas vão lá e, Bruno, ah, mas eu tenho essa solução aqui. Tu pergunta, ah, mas qual o problema que tá tentando resolver? Ah, pode ser aquele, aquele, aquele outro. Não, 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 pelo amor de Deus, não. Primeiro, o foco é no problema, é onde você quer resolver, o que que tá incomodando. Mas por que isso, gente? Eu vou explicar através do neuroempreendedorismo das descobertas de neurociência da mente humana. Como eu já falei em outros vídeos, o primeiro sentimento que veio de ser humano é o medo. E a reação ao medo é a coragem, mas o contra, o inverso ao medo, né, a antítese do medo é a segurança. Então o teu cérebro, ele tem medo em primeiro lugar e depois ele busca desesperadamente a segurança. O que que é isso? É um instinto de sobrevivência, que ele quer primeiro evitar tudo que é ruim, tudo que pode prejudicar você. Isso é problema, não solução. Então o teu cérebro, em primeiro lugar, ele não busca felicidade. Não, ele busca lidar com a infelicidade, lidar com a dor, lidar com o incômodo. Se isso ele faz em primeiro lugar, é mais fácil, é mais inteligente você estar focando exatamente nisso. Porque ele sempre vai focar isso primeiro. Por exemplo aqui, você vai lá dar aquele chute na quininha da mesa, sabe? Pá, machuca, estoura seu dedão, fica uma dor horrorosa. Aí você vai lá, alguém vai tirar o chocolate e você come o chocolate logo que um segundo depois, dois segundos depois. Aí você está comendo o chocolate. Ao mesmo tempo que o seu cérebro está aqui despertando, está sentindo uma dor em um incômodo muito grande, ele também, o chocolate está ativando o estímulo do prazer, o estímulo da recompensa lá no Núclea Cúmbice. Só que, muito mais importante, se você comer outro chocolate e ter mais prazer, o seu cérebro vai querer que o teu mindinho suma essa dor. Aí você vai pensar, ah, mas eu bati um mindinho, é completamente diferente de comer chocolate. As reações neurais do chocolate, do mindinho, na verdade até a do chocolate, tem mais partes do cérebro ali interagindo. Se você fosse pensar matematicamente, digamos assim, teria mais sentido o prazer. Só que não, o cérebro foi constituído nessa forma de evitar a dor, da questão do medo. Então, isso é, você tem que levar para o mundo dos negócios. Se você levar isso para o mundo dos negócios, você vai ver que é muito mais relevante, como eu falei no início. Você está focando, puxa, mas qual que é o problema real que existe aqui? O que está acontecendo? O que está atrapalhando? Que problema eu estou atacando? Que dor esse meu cliente, essa pessoa que eu estou querendo ir, ela sente? Ao invés de você estar pensando, ah, não, eu tenho essa solução aqui, eu vou ver quais problemas ela resolve. Nunca, é muito raro você achar um problema que exatamente você tem a solução, você pega e diz, ah, essa solução pode resolver esse problema, aquele problema. E ela é a melhor solução para esses dois, ou para esse aqui. É muito difícil isso acontecer. É muito mais fácil você partir desse lado. Esse é o grande problema, como eu vou resolvendo? E assim você vai construindo sua startup, que são exatamente como todo mundo já vem falando, e você já deve saber, são modelos de negócios que vão se adaptando, vão se elaborando, se desenvolvendo para melhor resolver o problema. É assim que você tem que partir, é assim que você tem que construir o CERN, a alma, a essência do seu business. Então, a partir de agora, esteja muito antenado nisso. E por favor, passe adiante esse vídeo para aquele jovem ou aquele empreendedor que você conhece, que ele está começando o negócio, tem um negócio, e você vê que ele está muito indo nesse lance, nessa linha da solução, da solução, e ele ainda não tem muito claro a questão do problema. E aproveite também para se inscrever, porque assim você recebe em primeira mão as grandes novidades da neurociência, do neuroempreendedorismo, que eu venho trabalhando, pesquisando com várias pessoas aí, e trazendo para vocês de uma forma simples, fácil e principalmente prática.